E aí, quem tá falando aqui é o Fassinora, e hoje dia 28 de julho de 2023 eu vim trazer e comentar com você os seguintes assuntos. Primeiro, nós vamos conhecer o Denys Brutal Doom, mais uma edição do popular mod do Sargent from War Mark IV. Tem um mini documentário sobre o Vampire Survivors. Outra coisa interessante é uma expansão feita por fãs por Fallout New Vega chamada Fallout 3 Cheyenne. O personagem icônico do Half-Life talvez não seja quem nós pensávamos ser, segundo o desenvolvedor. Tem um mod pra Doom chamado Raging Bull, que é inspirado em Hotline Miami e Scarface. O Death Rally, que é o famoso jogo antigo de DOS, tá saindo aí pra amiga. E o Moto X, que é um game cancelado nos anos 90, foi lançado aí, enfim, é um cartucho de Super Nintendo. E tem também aí três jogos na faixa, que eu vou falar apenas no final do vídeo, pra você não largar antes que ele termine, certo? Então, essa aqui é a edição de número 206 das notícias do Fassinora. É o nosso programa jornalístico aqui da Game Room. Eu tenho feito esse programa de uma maneira bem descontraída, sem preocupar em acertar tudo, quase sem edição. Como se, quase como se fosse uma live que eu resolvi abrir aí, de bobeira, pra conversar fiado aí com os nossos telespectadores. E se por um lado é bacana que você tenha esse contato mais próximo, né, menos distante. Por outro, pode ser que eu cometa algum erro, alguma tradução errada, esqueça de falar alguma coisa, confunda alguma coisa também. Porque é impossível você saber tudo, né, cada dia tem um tanto de coisa. Então, caso isso aconteça, não hesite aí em me corrigir nos comentários do vídeo. Inclusive, tem muitas... tem algumas dessas matérias aqui que eu nem li direito. Eu vou só descobrir com você aqui o que é que se trata, né. Então, isso aí abre margem em equívocos. Se for o caso, então, não deixe a gente me corrigir. E já que eu tô falando em comentar no vídeo, aproveita também e já curte e se inscreva no canal, caso não seja inscrito de uma vez. Porque a sua companhia é sempre uma grande alegria. Também tem outras coisas aí na descrição do vídeo, que são importantes, como o link pra ser nosso apoiador. E as notas de edição. Que tudo que for falado aqui vai estar nesse link. Pra você pegar as fontes, as referências, assistir os vídeos, né, que foram passados. Inclusive, o que vai estar nessa nossa edição vai ser aí o que está sendo jogado aí agora. Vou colocar alguma jogatina, eu ainda não escolhi. Mas, provavelmente, vai ser alguma combinação de mods pra adun. Então, eu vou deixar na tela também uma legendinha pra você saber o que é. Pra você baixar também e pegar. E vai estar nas nossas edição também os links lá. Eu acho que não tem mais nenhum outro aviso. Não sei. Mas, então, vamos aproveitar, então, que a introdução foi rápida. Vamos tocar o barco aqui, porque hoje a pauta não está comprida, mas sabe como é que é, né? Acaba atrasando. Primeiro, é o Dance Brutal Doom. É uma edição aí do famoso, popular Brutal Doom. Que é, basicamente, uma revisão modernizada do Doom clássico. Com muito molho de tomate, né? Muita fatality, umas coisas assim. Assim, pra mim é cartunesco, né? Mas tem gente que pode se impressionar. E, pra quem não sabe, esse mod, ele realmente furou a bolha do Doom. E tem muita edição. Muita gente faz a própria edição do Brutal Doom, né? Muita gente mesmo. Até o nosso amigo, o Igor Juan, tem uma dele. E o Ribuzorai lançou lá no nosso Discord, esse novo aqui, Dance Brutal Doom. A princípio, eu achei que era de um mod, era antigo, chamado Daniel. Um mod brasileiro, do Final Doom e tal, se não me engano. Eu acho que é Daniel Lemos o nome dele. Mas não é, não. Parece que o cara é outro Daniel. Acho que ele é russo, sei lá. Mas não sei, são de menos, né? Procure também esses mods do Daniel, também que vai dar a pena. O cara também é bom de serviço. E é também das antigas. Mas vamos voltar aqui, então, para o Dance Brutal Doom. Aqui ele não colocou descrição, né? There is no description, blá, 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 blá. Mas, é... Dá pra ver aqui, né? Que é, tipo, bem Brutal Doom mesmo. No entanto, a própria arma aqui. Já veio aqui, primeiro, essa arma aqui. Se for de alguma edição do Brutal Doom, eu não conheço, né? Alguma versão nova. Vamos dar uma olhada aqui nas screenshots. Tá vendo? É, assim... Parece e, ao mesmo tempo, tem coisa nova, né? Eu queria que ele falasse, assim, qual que é a diferença básica. É um avanço definitivo da gameplay que traz core mais realístico e armas mais poderosas e barulhentas. Usou, aí, o Brutal Doom Lite como base. Então, não é nem o Brutal Doom 21, o Brutal Doom é o BD Lite. Agora, realista, eu não sei. É porque, tipo assim, o sangue do Brutal Doom, você pode ir nas versões mais novas e tudo. Diz que foi feito, assim, com muito realismo mesmo. É lógico que você pode aumentar, né? Fica um nível cômico de sangue. Que é o que eu gosto de jogar. Mas... Pra entender, né? Ver se tem algum vídeo aqui. É um vídeo, tem que ouvir. Estou jogando aqui no Free Toon. Fase 1. Não vou passar o vídeo todo. Ela não dá copyright nem nada, apesar que... Essa música aqui, eu já usei ela em vários vídeos. Eu acho que ela não dá copyright, não. Essa versão da... É 1M1, né? Da versão da música. Ah, ela parece legal, hein? Uma coisa que eu achei interessante é que o Ribuzorai, ele é... Ele também tem a manha de criar mods, né? Ele é muito genioso, por acaso. Ele disse que o... O mod não tem muita... É feito, tipo, com as técnicas antigas ainda, né? O cara fez, tá nem aí. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Você tem que fazer o que tá a conta de fazer. Se você tiver a manha... Se fizer sucesso, se você tiver a manha de aprender, depois você pode até modernizar, usar lá os scripts, Ou o que quer que seja aí, o que você estiver usando pra criar seus trabalhos, né? Mas, é... Não importa o que tá dando pra jogar. Agora, não é tão novo. Foi lançado aqui em fevereiro de 2023. Mas tá aí. Então, a opção, vou deixar, né? Já tem aqui os downloads. Tem os downloads das versões antigas também. E aí você aproveita esses... Ah, é porque a versão mais nova, o 2.1, foi lançada em junho. Então, ele mandou só com um pouco de atraso pra nossa versão mais nova. Então, vamos aqui pra outra notícia, porque já agarramos muito aqui, né? O mini documentário do Vampire Survivors. Essa aqui é uma matéria da Game on Linux. Foi publicada no dia 8 de julho. Eu tinha salvo ela pra falar semana passada, só que já tinha... A pauta já ficou muito grande, né? Então, trouxe aqui pra essa aqui, pra nossa de hoje aqui. Foi cita por Leon Dolly. E tá falando o seguinte... Você quer um pouco mais de informação no que... Como o Vampire Survivor é o que é? As grandes... O pessoal lá da Noclip fizeram o seu próximo documentário sobre a pequena equipe atrás, a surpresa que foi... A pessoa da surpresa que foi o Hit, né? E vale a pena assistir. Fiz um documentário sobre o Hit, que é o Vampire Survivors. Ele tá falando aqui que o Vampire Survivors ainda é, né? É, mas o jogo já tem um bom tempo que foi lançado. Ele é um dos top 5 do Steam. Não, ele é 5 no top 250 do Steam. E é um dos jogos mais bem avaliados de todos os tempos. É bem inacreditável, considerando o quão... Tanto que o jogo é simplista, no geral. E no curso, é... Mas é claro que isso é parte do seu charme. Noclip, que foi que produziu o documentário, falou com o criador original, o Luca Galante, que é uma pessoa bem resguardada, né? Uma pessoa bem reservada, e que não queria ficar na câmera. Então, eles fizeram aí um... Um Puppet. Tipo o Dráculo. Tipo o dos Muppets, né? Aqui eu lembro que, no Brasil, acho que deve ter ficado mais famoso aquele desenho Muppets Baby. Mas ele tinha um... Ele é tipo o spin-off de uma... De um programa que era com os bonecos mesmo, né? Os bonecos de verdade. Aí fizeram um boneco tipo do Drácula, pra ser o cara, né? O cara não queria... O Luca, né? Não sei se é homem ou mulher. Não queria aparecer na câmera. Deve ser feio pra cara. É, tem um... É... É, deu um jeito aí de contornar o problema aí da pessoa ser reservada. O documentário tem 30 minutos, eu não vou passar aqui. Até por causa do... Do copyright, né? Ah, que eles fizeram... Um bonequinho aqui, ó. Cadê? É, dá pra ver que é... Que é um cara, né? E... Parece que tem sotaque italiano mesmo, sei lá. Não vou passar tudo, não quero que você assista aqui ao bonequinho. Ficou doido, né? Deixa eu ver se tem... Italiano, não tem... Não tem legenda, sacanagem. Tem legenda em inglês. É, talvez se colocar a legenda em inglês, que pra quem não consegue ouvir inglês de boa, você... É... Coloca lá o translate, né? Às vezes fica bom pro português. Na entrevista, o Galan mencionou como... Como que foi... Ah, é italiano mesmo. Como foi mudar da Itália pro Reino Unido. Foi difícil. E o trabalho que ele conseguiu inicialmente foi no McDonald's e o seu inglês não era muito bom. Depois de dois anos, ele conseguiu melhorar o seu inglês e foi para o trabalho de programação. É... Também no início foi no jogo de azar e foi subindo, né? Na companhia lá e até virou um gerente. Uma posição de... Posição de... 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 De gerente, né? Daí o Galan começou a trabalhar de noite nos jogos pra... Tipo assim, um... Pra... Dar vazão à sua criatividade, né? E tal. Ah, interessante, hein? Interessante. Interessante. Der tempo eu vou assistir esse documentário. Pena que ele não tá em... Em português pra gente colocar lá na Game Room, né? Agora vamos aqui pra expansão feita por fãs pro Fallout New Vegas. É o Fallout 3 Cheyenne. É uma demo, né? De acordo com o que dá pra entender aqui na matéria do Dark Side of Game. Que foi escrita, inclusive, dia 15 de julho. Também é uma... É uma... Meia antiga, né? Não sei onde é que eu... Como que eu... Se eu guardei isso aqui ou se eu vi de bobeira. Mas... Isso é o de mim. Porque é novidade pra mim que com certeza deve ser novidade pra alguns de vocês. É... Tá falando aqui. Isso que eu já falei. O Fallout New... Os fãs... Tá chamando, né? Os fãs do Fallout New Vegas. Tem algo pra você hoje. O Mother User K.N. Lançou uma demo de sua futura expansão para o Fallout New Vegas. É o chamado Fallout Free Cheyenne. É descrito aí como uma aventura nova e excitante no centro da América pós-apocalíptica. Apresentando três novas quests, novas facções e um novo mundo totalmente novo pra explorar. O Mother também afirma que ele usou ferramentas de inteligência artificial para gerar as vozes que são apresentadas nesse mod. Visto que esse é um conteúdo novo, é altamente recomendado baixar. E você pode fazer isso aí visitando sua página do Nexus Mod. E tem também um trailer disso. Aí não tá falando que o Free Cheyenne é massivo como os DLCs que compartilhou semana passada. Novo México. Essa aqui eu não vi. É, aqui tá falando outras coisas. Tá falando que aqui é o terceiro DLC. O terceiro é a expansão de tamanho DLC feita por fãs. Terceira não, gente. Ah, quinta, né? É uma expansão de tamanho DLC. Bom, hein? Parece bom, hein? O pessoal geralmente gosta quando eu falo de Fallout aqui. Eu acho que realmente é uma franquia muito importante. E é demo, né? Provavelmente a expansão completa deve ser grátis. mas a demo com certeza é grátis mesmo, com certeza. Isso aí não tem. Não é possível, né? Agora vamos tocar o barco aqui. O personagem icônico do Half-Life não é quem nós pensamos que ele seja. Disse aí um desenvolvedor da Valve. Isso é uma matéria da PC Games N. Foi escrita dois dias atrás por Ed Smith também. Deve ser o principal aqui, porque quase todas as matérias que eu vejo é dele. Desse site, né? Esse site até que é bonzinho. Tem muita conversa fiada, não? É, os personagens do Half-Life como Gordon Freeman e Jimmy são sempre em torno do mistério, né? Tem sempre um mistério em torno dele. Mas um cientista da Black Mesa não é, é definitivamente quem nós não pensamos. Então, colocou o Gordon Freeman aqui, mas tô achando que não tá falando sobre ele, hein? Esse aqui é um pode ser um famoso clickbait. Os personagens do Half-Life são, até hoje, escondidos em muitos mistérios. Nós sabemos muito pouco sobre o Gordon Freeman e o Jimmy é o total, o mistério total. E até com a última entrada na série da Valve, nós estamos ainda aprendendo a respeito de Alex e o seu sua história de fundo antes dos eventos do Half-Life 2. Uma teoria de fã recente, entretanto, envolve o Christopher Nolan's Oppenheimer a esse filme do Oppenheimer que em um dos cientistas icônicos dos NPCs é um cientista NPC da Black Mesa que nos levou a uma revelação inesperada. Acontece que um dos russos mais reconhecíveis do Half-Life não pertencem a quem nós achávamos. É o Oppenheimer. Tudo começa com o cientista 4, mais conhecido na comunidade do Half-Life como Slick. Você sem dúvida viu eles na Black Mesa. Ele é um dos cientistas mais velhos que tem um cabelo Slick, deve ser o cabelo que passa um gumex para trás, sei lá. Com o lançamento do Oppenheimer, os jogadores do Half-Life começaram a especular que talvez o Slick seria baseado no famoso físico e realmente tem uma semelhança. Naturalmente, depois de investigação, Enter the Gamer e a redesigned da Valve e Enter the Gamer é o Chuck Jones. Ele trabalhou na Valve entre 96 e 2003. Ele programou muitos dos modelos dos personagens do Half-Life. Ele também não aborda a conexão entre Slick e o Oppenheimer. Mas ele falou que o NPC não é que artigo safado, hein? Então, o artigo nem é sobre o Oppenheimer, é porque o outro cientista, conhecido como Einstein, não é o Einstein, ele é uma outra figura totalmente diferente, outra figura histórica totalmente diferente. no George Washington. No que troca, no tocante ao cientista 2, eu peguei o clichê visual de um cientista que poderia, ah, não entendi o que dizer que não. De um cientista que poderia, sei lá, ser comum, sei lá. Você mencionou que ele parecia com o Einstein, eu acho que nós pegamos, eu acho que peguei a inspiração do George Washington. Então, Einstein não é o Einstein. Ele é George Washington. Ah, é o... Nós precisamos de mudar o apelido. A toda a nossa fábrica do pensamento, tudo que nós acharmos que sabíamos sobre o Black Mesa pode desmoronar. É Gordon, Gordon, olha aí o que ele está falando aqui, né? Ele já está... Falando outras coisas aqui. Ele está falando que o Jones confirma uma coisa que todos nós suspeitávamos sobre o G-Man. Ele é baseado no homem, no Cigarette Man do Arquivo X, aquele que acaba sendo o pai verdadeiro do Molder, né? Gabe Neuer mencionou que ele sempre quis... Ele sempre foi um fã do... Ele era fã... Não, o Arquivo X era fã na época. Era grande na época. E o... E fez o design baseado aí no... no... Cigarette Man. É. Tá. Então, assim, ele não fala... É... Não fala sobre a Slick, né? E nem do... do Gordon Freeman. É sobre esse... Se bem que quando está falando que Einstein, que não era o Einstein, né? Que eu suspeitei. Eu imaginei que seria o George Washington mesmo. Isso aqui... Meio diferente, mas tem com o cabelo aqui, sei lá. Vamos aqui então... Deixa eu ajustar essa tela aqui. Pronto. Vamos então aqui para o Raging Bull. Seguinte. Essa semana eu custei achar algo decente para falar aqui nas notícias. Eu faço... As fontes que eu geralmente uso, né? Só estão compartilhando Besteirol. Quase todas, né? Entendeu? Então eu dei uma olhada no fórum do Zedum e eu li aqui Raging Bull. Aí eu achei que era aquele filme do Robert De Niro. Só que não é, não. Ele é um mod aqui desenvolvido pelo Lost for Words que é brasileiro. Ele... Tipo assim... O cara faz muito mod. Já tem um mod pra caramba dele. Só ano passado a gente colocou uns quatro aqui na Gaming Doom Awards, né? Foi muito... O cara produz bastante. Ele tem um estilo próprio e os mods dele são realmente divertidos. E... Eu vou dar uma olhada. Acontece que é um mod ele é inspirado no Scarface no Hotline Miami e Hard Boiled. Quando você aí é um... Você é um aspirante a ser um rei do crime chamado Raging Bull... Russell Raging Bull 2. E você quer dominar o mundo, né? Tem que ser o crime. Vai começar como um bandidinho até dominar o mundo. É... E tem um... Ele tem um clima que eu achei doido, velho. Clima meio... Meio... Retrowave, né? Meio... Vapo-weave, essas coisas aí. O trailer ficou do caralho, né? E ele é um mod de armas. É... Você tá vendo que ele tá usando em outros mapsets, né? Inclusive tem uns bem bonitos. Mas... Ele é um mod de armas. Ele só deve trazer... É só arsenal mesmo. Não tem esses monstros e os mapas, texturas. Eu acredito que... Que são outros, né? É... Parece que ficou bom esse mod aqui. O... O Tyrant, ele fez um vídeo com... Com esse... Com esse mod aqui recentemente. Aqui tá falando das armas. Não vou ler tudo. Tem as drogas. É... Deve ser... Os... Power-ups, né? Screenshots. Bom, então quem gosta aí de... Desses negócios mais... Meio anos 80, né? Meio... Meio Vaporwave, Synthwave. É... Deve ficar bacana naquele mapa também Cyberpunk da Doomer Boats Community, né? O Alzer Zenit. Dá uma olhada aí no... Raging Bull. Bacana, né? Sempre tem uma coisa boa aqui. Mais um mod brasileiro também. É... Não, esse aqui também é doido esse aqui. Esse aqui foi doido. É o Death Rally. Death Rally é um... É um dos Hall of Famers da Gaming Room. É um dos jogos que... De corrida que eu mais joguei. É realmente viciante, divertido. E é puro anos 90. Já tem aquele... Aquele climão bem anos 90 mesmo. De tipo assim, né? Politicamente incorreto mesmo. Não tá nem aí... Com aquele humor... Humor também que não... Não pede desculpa, né? Que eles falam assim, é... Esqueci o termo que eles usam em inglês. É... Ah, sei lá. E... Ele tem até o Duke Nuke. Duke Nuke é um dos pilotos do... Do Death Rally. E eles tão portando o... Esse mod... Esse mod... Esse jogo pro Amiga. E só podia ser uma matéria aqui do 20 Retro News. Que é um site... Especializado em Retro Game. Essa matéria foi escrita dia 26 de julho. É... E... Eu esqueci de falar quando foi lançado o Rage in Bull. Foi... Pelo que eu vi aqui foi em fevereiro. Em fevereiro não. Foi em maio. Então... As notícias não estão tão frescas hoje. Mas igual eu falei, foi meio difícil de achar coisa boa pra falar. Só tinha bobageada. Tirando essa aqui, né? Mas essa aqui já é um pouco mais antiga, né? Deixa eu ver... De 26 de julho. É... Dois dias atrás. Não é tão antigo, né? Estão voltando aqui. Então... Estão fazendo o port aí... Do... Do Death Rally. Tá sendo aqui pelo... Pessoa aqui. O BSZill. Ele foi mencionado... Vamos ver aqui então a matéria. Ele foi mencionado uma... Uma... O BSZill foi mencionado várias vezes aqui na Indie Retro News. Que é esse site de Retro Game. Nós não apenas lançamos o seu port de Amiga do Blood. E Exarmed... Ex... 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 Mas também recentemente... É... Ele também disponibilizou um trabalho em progresso do Dark... O post Dark Force. O cara é correria, hein? Blood, Ex... 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 E Dark Force. Então nós temos aqui mais uma novidade do BSZill. Ele... Nós recentemente... Não. Eu recentemente... Eu entre aspas... Fui recentemente informado pelo Saber aqui um novo... Uma nova versão 1.0. Do post do Death Rally. Está saindo pra Amiga. É um jogo de corrida top-down originalmente desenvolvido pelo Remage. Remed Um jogo que você tem que correr pela linha Tem combate veicular, né? Você tem que ganhar as corridas Mas você pode destruir os seus oponentes Você tem metralhadora Você tem mina Você pode sabotar E tá muito, muito parecido, viu? Muito parecido mesmo Aqui é o primeiro carro com fusquinha, né? O vagabonde O nó tá muito parecido Tá muito parecido mesmo, velho Tô de cara com o negócio Parece até que o cara pegou a versão original de dose E tá falando que é de amigo Que doido, velho O cara teve uma manha esse PSZ, sei lá se Homem ou mulher, né? Aqui tá vendo? Tem a Você pode pedir, tipo, o dinheiro pra giota Aí tem mina Tem uns fincos que você bota na frente do carro Pra poder causar mais dano Tem o rocket fuel Que é tipo nitro E aqui sabotagem, né? Então você vai Você tem que ir, tipo, administrando O seu O seu dinheiro Pra ver se você vai conseguir ganhar mais Na corrida Ou menos, né? Você pode, tipo, assim Às vezes você vai gastar muito E vai chegar lá em terceiro lugar E vai gastar mais do que ganhou Então você tem que fazer o seu cálculo direitinho E é uma das graças do jogo E tem upgrade também Você tá vendo em motor Pneu Armadura Dano, né? Aqui o dano não O dano aqui não é upigration O dano aqui Você tem que reparar o seu carro Você chega pra ele Não dá perda total E você pode comprar carros novos também Vamos voltar aqui pra matéria Aqui Aqui foi o que Aqui é o que foi dito Em respeito de requerimentos de sistemas Para entrar no mundo corrupto No mundo de corrida corrupta Do Dev Rally Onde a direção defensiva Significa destruir os seus oponentes Você vai se tornar Você vai ficar Fazendo tudo pela poder e glória Enquanto O que é Você é Ah, tá falando aqui Que você vai fazer tudo Para o seu melhor no Dev Rally Então você vai ter que Pagar suas dívidas Bote Meta o pé na tábua E esmague E rebente E elimina a corrupção Para ganhar a chance De ganhar De vencer O mestre Não derrotar O mestre Impatível The Adversary Tem até um vídeo No canal Dois vídeos no canal E mostrando A gente detonando O chefão Do Dev Rally Faça acordos Com os agiotas E chefes da máfia Para ganhar O dinheiro que você precisa Para construir A sua Máquina de corrida Definitiva Lembre-se Nenhum truque É tão sujo Nenhum espectador É inocente E na sua busca Selvagem Pela bandeira Quadriculada Aqui ele está mostrando Os requerimentos Sistema Fala que não tem Multiplayer Nem nada E agora Vou Peraí Aproveitando Ah deixa Caso você não tenha Aí o O Amiga Para jogar Que já tem Download aqui Ou não quer mexer com Emulador Nem nada Que é só jogar o Dev Rally Ele é atualmente De graça Ele é atualmente Gratuito Você pode tanto Baixar ele Com aqueles pacotes Tradicionais De download Que tinha antigamente Quanto Pegar ele no Steam Se você gosta De usar cliente Mas Menos Menos dor de cabeça Então Apesar que Pela mostre Você baixar Um zip Descompactado Também é muita dor de cabeça Não Controlar Sua preguiça Mas se quiser baixar É o mesmo jogo Completo Não é shareware Nem nada Funciona Dá para você zerar Inclusive eu zerei ele Já nessa versão De Windows Também E Muito bom Muito bom mesmo É um joguinho Muito bom mesmo É Aqui Como eu falei Ele é um Hall of Famer Da Gaming Room Death Rally Um jogo muito bom mesmo Achei que esse port Foi impressionante Agora vamos aqui Para uma matéria Da Warp Zone Que é a nossa revista Brasileira de games Pessoal aqui É um trabalho Muito bacana também É uma matéria Do dia 28 de julho Escrita por Junior Canja Essa aqui é fresquinha Ela fala sobre o Moto X Que é um jogo cancelado Dos anos 90 Que foi lançado Em cartucho Super Nintendo Esse jogo Deveria ser Nostáutico No estilo do clássico Excite Bike Super Nintendo Porém não é Porque nunca chegou a ser lançado Durante anos Os interessados Que se contentaram Com vídeos e imagens Antigas do jogo Até que finalmente Quase 3 décadas De posição Abandonam A Pico Interactive Uma editora retro Conhecida por Trabalhar com jogos De consoles antigos Trouxe ou de volta A vida Agora disponível No site da editora O jogo pode ser adquirido Em formato de cartucho Compartivo tanto Com o Super Nintendo Quanto com os consoles atuais Que aceitam cartuchos Do console clássico Esse é aqueles Cartuchos retros Desenvolvimento Foi feito pelas Software Creations Durou 8 meses Infelizmente O projeto foi cancelado Pela Trimark De toda a época Perdeu o interesse No jogo que preferiu Fazer filmes interativos Uma tendência comum Naquela época Tem até um visto Do Velberan Sobre isso Que a gente colocou Na Game Room Embora A Software Creations Tem recebido Tem recebido Para o seu trabalho O Moto X Nunca chegou a ser lançado No entanto Graças ao desempenho Da equipe Da Games That wasn't Foi possível Encontrar algumas Capturas de telas E um vídeo Do protótipo do jogo Permitindo-nos Dar uma ideia Do que teria sido Esse jogo Que nunca chegou A alugar Nos locadores Procurar Onde está Essa loja Vou colocar O que eles poderiam Ter colocado Fica miguelando O link Será? Vamos dar uma olhada Aqui No Moto X É Parece mesmo Com Corrida De rolagem lateral Ele tem uma Qualidade Que lembra um pouco Também Os jogos de toas Dessa época Dessa época Sim Mais ou menos Até meio Meados Da década De 90 Parece Um jogo De corrida Bem Acelerado Bem fluido Também É bacana Ele está falando Aqui na sinopse Do jogo Mas não vamos Ler esse tudo Pega a matéria Da Warpzone E leia É bacana Pegar um jogo Cancelado Que foi cancelado E trouxe a vida Quer dizer Que tinha coisa boa Nele Que valia a pena Aproveitar É uma das coisas Que eu falo Nunca descarte Nada A não ser Que foi um trem Que foi um trem Literalmente Lixo Que não peça Para nada Um negócio Que você já usou Não tem como Não tem utilidade Mesmo Mas se você fez um trabalho Que por algum motivo Você acha que não vai ser bom Que não vai girar Não apaga Não Deixa ele ir As vezes você encontra Uma utilidade Para ele mais na frente Não estou falando Se não jogar Se não jogar Ficar acumulando lixo Físico em casa Não Isso aí não Isso é horrível Isso é distúrbio mental Você tem transtorno Transtorno psíquico Isso aí não Estou falando Você fez um Vamos supor Quando você era adolescente Você fez um Um jogo O jogo ficou meio paia Você fez mais para aprender Passar tempo Ficou todo gambiarrado Em vez de você apagar ele Guarda ele Deixa quieto Depois no futuro Você vai e Pega esse jogo Que você fez E refaz ele De um modo mais apresentável Um exemplo Eu por exemplo Eu tinha um jogo Que eu estava fazendo No Basic Há muito tempo Atrás Eu não apaguei Mas eu perdi o jogo E eu queria portar ele Para o RPG Maker Porque ele era um jogo Meio de advento Só que dava para você Transformar ele em RPG E eu perdi o disquete Eu nunca mais achei O jogo Do jeito que ele estava Era paiva Era quase todo Só em texto Praticamente Mas aí eu pegava A história E tudo que eu tinha feito E passava para o RPG Maker Que aí ia ficar massa Então é isso que eu falo Nunca jogue fora E por algum motivo Ou deixa ir Quem sabe no futuro Você arruma Utilidade Ou talvez Às vezes Talvez Do jeito que ele esteja Já seja divertido Mas isso é assunto Para um outro vídeo Vamos aqui então Para os jogos Grátis da semana O primeiro Que é o Severed Steel É um jogo De tiro Primeira pessoa Cyberpunk Independente Foi lançado Em 2021 Ele tem parkour Tem acrobacias E a protagonista Ela é uma ciborgue Ela é uma mulher Que acordou Sem braços E aí ela arrumou Um braço Mecânico É um jogo Bem acelerado Um jogo Que tem um visual Bonito É um jogo Que também Parece interessante E ele custa Atualmente 47 reais E 49 centavos Ele está sendo liberado Pela Epic Até quinta-feira Que vem Dia Acho que dia 3 De agosto Vamos ver aqui O trailer É um jogo Que Eu fui muito Com a cara Desse FPS Ele é da Greylock E foi lançado Pelo Digerat Tá vendo É meio Cyberpunk Tem também Uma pegada De Retrowave Não sei se o termo É certo Tipo aquelas Músicas Inspiradas Nas trilhas sonoras Dos anos 80 E é engraçado Que o Cyberpunk Pra mim Ele é bem Anos 90 Só que ele é Dos anos 80 É porque antigamente Às vezes demorava Chegar as coisas Aqui no Brasil Naquela época Ainda demorava Então O Cyberpunk Eu comecei a ver Muito nos anos 90 Tinha até um Um RPG Shadowrun Então Embora seja Anos 80 Ele Pra mim Talvez alguns Outros também Sejam Mais anos 90 Brasileiros Outros brasileiros Ele tem um editor De fase Também Inclusive É da Digerat Parece que é O trailer Do editor De estágios O Separate Steel É um FPS Singleplay Que está no sistema De acrobacias Full do Ambien É esse que eu já falei Então tá É de graça FPS Agora vamos aqui Pro segundo O segundo item Da festa Da uva Aqui Que é também Da Epic É um pacote Chamado Homeworld Remastered Collection São FPS São RTS São RTS Jogo de Estratégia Em Tempo Real Ficção Científica Espacial Da série Homeworld Que foi desenvolvida Originalmente Relic Entertainment O que que essa coleção vem Ela tem 5 jogos Tem o Homeworld Remastered Edition Homeworld Remastered Edition 2 Homeworld 2 Remastered Edition Homeworld Remastered Multiplayer Homeworld Classic E Homeworld 2 Classic O que que eu posso destacar aqui Primeiro Ele custa R$64 Vai estar de graça Também até quinta-feira que vem Outra coisa É um jogo Que parece Ser muito bom O pessoal gosta muito dele Terceiro Tanto essa Também Essa Esse pack Esse pacote Também tá sendo Foi muito bem aceito E quarto Dá pra você jogar Multiplayer Com Entre o Homeworld 1 e o 2 Talvez seja esse esquema Que o Homeworld Remastered Multiplayer Vamos dar uma olhada aqui O trailer de história Como eu falei Esse RTS Ele é Muito bem querido Muito bem quista Pela turma Você constrói Desde caças Até naves capitâneas Aquelas naves grandes Tipo O Imperial Star Destroyer Ou então tipo Um 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 transporte enorme De 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 caças De outras naves menores Parece ser doido Viu Fala com você Tinha que ter que arrumar tempo Pra jogar esses Eu gosto Eu gosto desses jogos Assim Parece que tem muita opção Muita coisa pra fazer Opa Sair aqui Então tá Pega aí Pra você não ficar assim Agora tem Esse Um joguinho aqui Do Indy Gala Também não Esse aqui não tem data Pra Pra Sair da oferta Mas ele custa 20 reais e 69 centavos Foi desenvolvido por Ethan Walt E lançado no dia de Tiradentes De 2017 Dia 21 de abril Chama Death Drop Não sei se eu falei Ele é um multiplayer Onde um é um espião E o outro é um sniper E o espião precisa de Enquanto ele Tenta completar Os seus objetivos Ele se esconde A multidão E o sniper Tem que atacar Tem que descobrir E matar Então é um joguinho Evidentemente mais simples Os outros dois Que a gente viu aqui Porém É aquele Típico jogo Pra você jogar De meio Tipo Talvez até numa festa De zoeira Assim Entendeu Quero ver uma coisa Se ele é multiplayer online Ou não 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 fala que é multiplayer online Então é mais Parece mais um jogo de festa Mesmo Um gráfico simples Gráfico sem pixel art Aí multipliei local É Bom Pega aí de graça Não parece ruim Não Só Sim Talvez não te agrade Mas Acho que perder um jogo Na faixa é bobeira E É só isso mesmo Que eu te vou falar hoje Eu vou pedir Novamente Pra você curtir Comentar Compartilhar Esse vídeo Se inscrever no canal Caso não seja inscrito Considerar ser nosso apoiador O link está na descrição Do vídeo Na descrição Do vídeo também Antes que eu me esqueça De falar assim O seu apoio Financeiro aqui É fundamental É um grande motivador Dar aquela impressão Do que O que eu estou fazendo Aqui na Game 1 Está tendo Está valendo a pena Está agradando Mas também É importante Também que você Acesse Na descrição do vídeo Também As nossas redes sociais Tem várias plataformas Também seria legal Se você nos seguisse Em todas Mas Se você seguir Nas que você Usa mais Já está No cabo Na descrição Na descrição Do vídeo Também Fala Novamente Tem as notas Da edição Para você Pegar as fontes As referências E tudo mais E informações Diversas Também Que podem ser Importantes Inclusive Os mods Que você viu Que foram jogados Beleza? Então fique Com um abraço Facinora E aguarde Até a próxima